Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Dino Clash Tribal War Este é um joguinho novo gratuito para os celulares, ele é um joguinho de RPG estratégia, um pouquinho de guerra também Onde você tem diversos tipos de personagens e você tem que posicionar no tabuleiro para poder vencer o combate Você tem uma tribo, você tem também dinossauros para batalhar nessas batalhas, nessas lutas aí Neste vídeo que eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar certo Mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo E também não se esqueçam de deixar um like no vídeo, que é muito importante para mim, então taca o like aí Bom, joguinho novo, o link dele está na descrição, lançou no dia 25 de março de 2022 E estamos vendo aqui nesse menu muito animado, que é um jogo de guerra Então a gente vai clicar no botão aqui preparar e aqui já começa todo o sistema Tem diversos tipos de personagens, eles tem sua classe, tem guerreiros, tem lutadores, tem defensores, tem assassinos Enfim, mas o mais legal são os dinossauros que envolvem todo o combate A gente consegue ver a quantidade de inimigos e os nossos personagens que estão aqui A gente pode comprar personagens ali com o botão recrutar e custa 3 mil Vamos clicar aqui em recrutar um, vou recrutar um para vocês verem como funciona A gente conseguiu agora um tatu que esconde o explosivo e se explode ao rebolar Vamos trazer ele, vamos posicionar aqui, que eu prefiro ele Que eu já tenho os tatus explosivos na esquerda, então é para ter um pouquinho assim E no quartel você consegue ver as tropas que vocês existem guardadas e também os dinossauros Eu tenho aqui esse dinossauro verde que taca veneno Eu tenho esse aqui também que ele dá um dashão Você consegue ver todas as estatísticas nela, vida, a força Esse aqui também atira as espinhas bem legal Então vamos voltar aqui, que eu estou jogando com o de veneno Está dando super bom e estamos na trigésima fase, vamos embora Apareceu um dino e vai ao combate A gente pode mover a câmera, a gente não precisa ficar preso a isso Que é bem legal Vou tacar veneno, que esse aqui, esse meu dinossauro é de veneno O dele é aquele de dash que eu tenho também Nossa, eu taquei o veneno para lugar nenhum Vamos ver se a gente vai vencer, o dinossauro dele tem muita vida Nossa, a tropa estava ganhando Matamos o dinossauro, agora faltam só as tropinhas dele Então vai facilitar um pouquinho A barra verde que está embaixo da poça de veneno Ali é a vida do nosso dinossauro Todo dinossauro tem uma habilidade especial A minha desse dinossauro aqui é o de tacar veneno Conseguimos aí, bem tranquilo Ó, esquadrão suicida Agora já pode jogar no modo esquadrão suicida Liberamos aí um novo modo Vamos clicar aqui em confirmar E clicar em desafiar ali, que agora vai aparecer um novo nego Não, não quero, caramba jogo Não faça isso, não agora Vamos lá, ó, esquadrão suicida, né É um novo modo aí também, tá Tem diversos tipos de modo Vamos atacar Ó, amigos, temos um problema Um vasto número de inimigos se aglomera No esquadrão suicida resiste no máximo possível Com os guerreiros mais fortes Os ataques inimigos são no total nove Mesmo que não consigas resistir a todas as ondas Não desista, cada onda terá uma recompensa Tá, então, são rounds e ondas, né Que a gente tem que segurar as pontas Vamos clicar aqui em atacar E vamos ver então até em que rodada Até em qual onda nós vamos conseguir segurar, né O combate, que vai ser difícil, ó Ativa automaticamente as habilidades passivas dos dinossauros E a invocação de guerreiros, de auxiliares no corpo de estande O combate passa a ser duas vezes mais rápido, né Tem essas duas opçõezinhas ali Vamos ativar aqui essa opção Pro combate ser um pouquinho mais rápido Já que as primeiras ondas vão ser bem tranquilas, né Então vambora, vamos passar Vamos passar por isso o mais rápido possível Temos os azacenos ali Temos os dinossauros que flanqueiam, né Ó, agora ele já tem um dinossauro, hein Onda 3, ele já tem um dinossauro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma coisa que eu não mencionei É que tem um standard Aqui, ó Tá vendo que eu tô posicionando onde eu clico? Então Isso aqui faz com que spawner de guerreiros auxiliares Pra nos ajudar, né Então Aonde eu colocar O standard Eu posso spawnar Guerreiros auxiliares ali Pra nos ajudar no combate É bom pra flanquear Enfim Vocês façam da melhor forma possível Uma estratégia assim aí Bem legal, né Ih, caramba Essa aqui tá difícil, hein Acho que na próxima eu já vou ter que usar a habilidade do dinossauro de veneno Nossa, agora que eu entendi As tropas delas se acabam Elas não se reagrupam Nossa Nossa, não deu tempo de eu tacar Morri Morri, morri, morri Elas não renascem, não Elas morrem Fica por completo Chegamos aí na onda Na sexta onda, né E nos dá recompensas Como o jogo falou Ó Pegamos aí 4 mil de ouro Como recompensa Isso é muito bom Show de bola Mas Esse aí São os modos, né O Do menu principal É o combate Onde você vai passar de fase Vai desbloquear as coisas E É a história principal, né E ali tem o desafiar Tem uns outros Eventos Outros Tipos de modos Pra você se divertir Também tem Modo arena Que é o combate Contra outras pessoas, né É sua tribo Contra uma tribo De pessoa real Jogando esse jogo também Então a gente vai ficar aqui Preparar E vamos escolher alguém aqui Pra poder enfrentarmos Vou pegar esse carinha aqui Vamos ver se ele é fraco Eu já enfrentei Eu fui lutar uma vez Pã, também uma surra Nossa, o cara tem 80 Tropas Eu vou perder, né Eu vou comprar aqui O máximo de tropas possíveis Que eu conseguir Vamos recrutar aqui Pra ver se a gente consegue Alguma coisinha, ó Mais um de taca de fogo Vou botar aqui no cantinho, né Porque eu já tenho Tem um aqui De taca de fogo nível 2 Lanceiro A gente sempre pode juntar, ó Se eu tenho um lanceiro nível 1 Mais outro Dois lanceiros nível 1 Eu posso somar aqui, ó E se tornar lanceiro nível 2 Mais poderoso, né Então tem esse sistema também Pra vocês fazerem o primeiro Um gigante, né Eu já tenho um gigante ali Mas vou botar esse gigante aqui Ó, outro gigante A gente pode agora fundir os dois gigantes Eita, peguei a tropa errada Cadê o gigante? Vamos juntar aqui o gigante com o gigante Deixa eu botar de volta ali Os tatuos explosivos Eu tenho dois gigantes nível 2 Agora vamos torná-lo gigante nível 3 Muito bom Agora nosso gigante ficou Ainda mais poderoso Eu já não tenho mais ouro Pra spawnar monstros Vamos ver se a gente vai conseguir vencer Com certeza não, né O cara tá muito mais forte Ó, os bichos que ele tem E a quantidade de tropas que ele tem, né Sacar veneno aqui Vou tirar da velocidade 2, né Não precisamos usar aqui Os minutos todos Ó, até que não tá indo tão mal, hein Esse bicho dele aí estranho Esse dinossauro dele é muito diferenciado Matamos o dinossauro Ó, eu tô com o meu standard de lá Atacando a tropa traseira Eu tenho poucas tropas, né Eu tenho duas carainhas de bola de fogo O meu dino Que já tá quase morrendo Nossa, acho que a gente vai perder, hein Por muito pouquinho, mas vai, hein Não, dinossauro não morra Ó, chamei mais gente lá no standard de lá atrás Ah, cara, só sobrou o standard de uma bola de fogo Ele tem duas bolas de gelo Não Vai, se resiste Não, só sobrou um guerreirinho Nossa, perdemos por muito pouco Cara, foi por muito pouco mesmo E o jogo tem diversos tipos de missões, ó Esse aqui é o modo arena, né Onde você enfrenta outras pessoas Foi quase que deu muito bom E nós távamos muito mais fracos Então eu senti que foi uma vitória aí É... Numa vitória... Não oficial, né Vamos voltar lá E nas tropas vocês conseguem ver todas as tropas Você consegue dar uma estudada aqui, ó Os guerreiros que você tem A quantidade de guerreiros que pode ser desbloqueados Então tem muita coisa Tem muito dinossauro também Eles também tem suas raridades, né Então é bem legal, tá O joguinho aí Tem aqui a lojinha onde você pode comprar também os pacotes Você pode comprar, né Tropas Tem ali o boneco voodoo Que é pra poder fazer spawner de monstros mesmo O jogo vai te dar 10 bonecos aí Pra vocês fazerem os spawners, tá Aqui no menu principal Tem as missões diárias As missões semanais que acontecem e rolam, né Sempre aí, tá Tendo missõezinhas bem legais Te dá um objetivo extra Te dando uma chance Te dá umas recompensas extra, ó Conseguimos aí bastante ouro Muito bom Vou confirmar aqui E conseguimos aí Uma tropa nova aí Um berserk, né Um guerreiro destemido Sempre que entra a vida e a morte Muito bom aí As conquistas Do jogo Bom, esse galera É o jogo aí, né O clashzinho aí Muito divertido O jogo de luta É um pouquinho de RPG também Com o dinossauro Eu achei bastante divertido O link dele vai estar na descrição Quem tiver interesse de baixar E eu quero agradecer mais uma vez Quem acompanhou o vídeo até aqui De verdade aí Muito obrigado a todos Por favor aí galera Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Ativar as notificações aí Pra vocês não perderem nada Olha, agora temos uns homens Dentro de canhões, né Mas não se esqueçam aí De se inscrever no canal Ativar as notificações Pra vocês não perderem nada Nenhum lançamento Como eu estou sempre trazendo aqui no canal Então Ativando as notificações Vocês não vão perder nada E também não se esqueçam aí De deixar um like no vídeo Que é muito, muito importante pra mim Então Mais uma vez aí Vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui Tchau